Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha pra vocês de mais um produto babadeiro, incrível, maravilhoso, da Soul Power. E ele é indicado pra cabelo tipo 2, cabelo ondulado, mas isso não significa que você cacheada como eu ou crespa não possa usar. Vem comigo ver essa resenha, já mete o dedo no like pra mim, curte esse vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreva no canal se você tá chegando agora, compartilha esse vídeo pras suas amigas onduladas, cacheadas e crespas. Me segue lá nas redes sociais, tá bom? Esse é o produtinho que a gente vai falar hoje, ele é o Curl Definition Cream. Esse creme de pentear aqui, ele foi desenvolvido pra onduladas e ele é um definidor de cachos. Ele é um creme com condicionantes pra, além de hidratar o seu cabelo, formar os cachos e sem deixar pesado. Essa é a proposta da marca. O pH dele é de 4 a 5 e aqui também tem o grau de curvatura. Lembrando que os produtos da Soul Power tem o selo Free From, além de ser liberado pra No e Low Pool, não contém nenhum componente, são agentes que vão prejudicar o nosso organismo, o meio ambiente, é vegano, não é testado em animais, então o Free From é tudo de bom. Na composição dele tem manteiga de karité, que é super hidratante, tem o colágeno vegetal, né, que ajuda a reconstruir o fio e tem o óleo de macadâmia, que é um emoliente nutritivo. Então, mais uma vez, a Soul Power trabalhando com ingredientes que vão nutrir, reconstruir e hidratar o seu cabelo. Vamos falar do cheiro. Gente, esse produto aqui, ele é muito cheiroso. Da linha da Soul Power, eu acho que os mais cheirosos são esse aqui pra onduladas e o que foi feito pra crespas. O pra cabelo tipo 3 é o menos cheiroso que eu acho de todos os produtos da Soul Power que eu tenho. O cheiro é muito bom, é um cheiro muito doce e gostoso. E a consistência pra variar, gente, eu tiro aqui, ó, pra ficar mais fácil de tirar, é bem durinha também, quer ver? Aí, tá vendo? Custa cair, ó. Não cai de jeito nenhum, aliás. Todos os produtos da Soul Power são assim. Deixa eu tirar aqui um pouquinho pra vocês. Esse aqui, ele é um pouco mais mole que os outros, mas é bem pouca coisa mesmo, não é muita coisa não. Grossinho, tá vendo? Parecendo uma máscara. Então, a aplicação dele também, você não pode pesar demais. Independente do tipo de cabelo, ondulado, crespo ou cacheado, eu acho que você tem que ir testando. Porque ele rende muito, muito mesmo, uma moeda de um real, dá pro meu cabelo e sobra. E como eu falei na outra resenha do produto da Soul Power, eu gosto de diluir esse produto na água pra não pesar o cabelo. Eu sinto que se você aplicar demais desse produto, ele é muito denso, muito grosso, o seu cabelo pode pesar. Mesmo ele sendo indicado pra cabelo ondulado, se aplicar muito no meu cabelo desse produto, ele vai pesar. Uma particularidade que tem nesses cremes de penteada da Soul Power, e esse aqui não é diferente, que é quando você vai aplicar, o seu cabelo fica branco. Fica branco, branco mesmo. Como se você estivesse aplicando uma máscara de hidratação. Só que na medida que o cabelo vai secando, vai sumindo esse branquinho. Rapidamente desaparece. Se a luz mudar, é porque o sol resolveu aparecer. Ele define bem o cacho, né? Até porque a proposta dele é definir cachos, porque quem tem cabelo ondulado tem mais dificuldade de definir cacho. O meu ficou bem definidinho, tá vendo? Aqui ó, tá vendo? Mas como eu já falei aqui algumas vezes, definição não é um problema pro meu cabelo. A questão é segurar o cacho. E eu tô no meu segundo day after, e ele continua segurando tranquilamente o meu cabelo. Deixou o meu cabelo bem leve, macio, sedoso. É um produto muito bom, que todo tipo de cabelo pode usar. Além de definir bem o meu cabelo, deixar meu cabelo com volume, me dá vários day afters. Trata o meu cabelo, hidrata o meu cabelo. E a média de valor dele é de R$21,00 até R$23,00. Ele rende pra caramba, porque a embalagem dele, como as outras, é de 500ml. E é um produto muito bacana pra você usar, principalmente quando você quiser um cacho mais definido, mais modelado. Se você quiser fazer uma afetagem mais perfeita, mais estruturada, seu cacho vai ficar perfeito. Eu já usei ele de várias formas. Geralmente eu faço uma afetagem bem bagunçada, bem de qualquer jeito. Eu separo meu cabelo dos dois lados, e um pedacinho aqui, e vou penteando com o dedo, nem amasso nem nada. E meu cabelo já fica ótimo. Então você que é ondulado, ou que está em transição, você fazer uma afetagem caprichada com esse produto. Pegar uma gelatina e amassar, seu cabelo vai ficar incrível, pode ter certeza. Com day afters maravilhosos. E além de tudo, você vai conseguir pelo menos dois day afters com esse produto aqui. Então se joga, amiga. Me conta aqui nos comentários se você já conhece, se você usa produtos da Soul Power. Se na sua cidade não tem, fala aqui qual a sua cidade que não tem, pra Soul Power ver que não tem, e mandar esse produto pra vocês, tá? Mas a Soul Power vende esses produtos, gente, no site. É só clicar lá e pedir, tá bom? Porque tem muitos de vocês que quando eu posto lá no Instagram, fala que não consegue achar. Mas pelo site você consegue comprar, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei pra mim. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram pra gente ficar juntinho, coladinho o dia inteiro. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.